Olá Podes, boa tarde. Há tempos que não venho aqui ao YouTube ou ao Facebook, porque eu vi só uns tempos. Há lá variado. Foi esta semana, acho que foi na Quarta. Não ligaram lá da loja, mas o meu computador não tem cura. Há várias coisas para arranjar, mas não conseguiram arranjar o computador, porque era por causa dos problemas do My Board. Não conseguiram e por isso não havia condições, não havia solução. Então, eu fui lá buscar o computador e agora ando a procurar computadores. Assim, computadores a um preço rassalável, nem muito caro, nem muito barato. Às vezes barato sem ar, como foi o meu, antigo. E então, estou à procura de um novo computador. Por isso, eu agora no computador da minha mãe, a minha câmera, a rar e então vou no computador dela. Mesmo quando vou ao meu Facebook e tudo, mas pessoal, se eu não afastei mais, é porque eu ainda não comprei um computador novo. De ente, de vez em quando, não há ninguém para ar e à vontade, eu venho e gravar o vídeo para vocês. E então, hoje decidi gravar e escrever e gravar e escrever para falar de dois livros. Este livro, a mulher, a mulher do Amaró 10, não sei se vão a ver, vou aqui pôr, sim, a mulher do Amaró 10, da senhora Roar. É sobre uma história de uma mulher jornalista, convidaram para ir ao Amaró e ela vai descobrir alguns livros lá. É um livro muito potencial, uma história e ao princípio é muito lenta, mas depois começa a ela, eu digo, a sensação de como é que ela vai conseguir sair de lá, como é que ela vai conseguir apanhar o criminoso ou o responsável. Este livro é muito bom, muito bom. Eu já li este livro há aos empresários. E há uns dias, a pessoa ler um livro, é este, vou ver se conseguem ver, a reprega no gelo, ela se chama Robert Brandzer. Eu vou lhe mostrar para vocês verem o nome do livro. Este livro também é bom, é sobre uma rapariga rica e vai ser encontrada no gelo e há pessoas poderosas e a rapariga é encontrada ao princípio, é fio de um poderoso. É uma história incrível, uma ação, a ação atrás da ação é mais desenvolvido do que este. Mas são livros muito interessantes. Eu vou tentar ver se consigo ver. São livros muito interessantes e eu aconselho vocês a lerem estes dois livros. Eu gostei destes dois, peraí um bocadinho. Mas gostei destes dois, peraí um bocadinho. Mas gostei destes dois, eu mostrei. E há um, agora é este e que eu já vou vos mostrar. E há um, este é um livro, este é um livro, acho que foi um, 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 desde aí, romance que inspirou a série do AMC, AMC. Amc. prefere uma leve. Por assim vou mostrar, este é uma letra ou uma ver, este é um livro, eu não lê, mas é sobre espionagem, é sobre um homem, ele é gerente de um aluno, passa a ser um espião para descobrir histórias. histórias. Eu ainda não lias e onde me quiser ler, vou ler este livro. Então, hoje decidi gravar este vídeo. Não se preocupem, quando eu tiver o meu novo computador, eu sinceramente vou gravar e a pôr lá nos computadores. Então, olha, tenha um bom feriado, hoje é feriado antes da Páscoa e tenha um fim de semana de Páscoa. Espero que gostem também e dê um like. Beijinho!